Ainda que nos fez a boca, não me enganar Porque não divide a glória dele com ninguém Jesus não divide a glória de sofismo, de misticismo, seja o que for Ele ressuscita Lázaro Aleluia Glória, glória Aquele filho é uma perspectiva do sustento Coisa que é rara hoje, porque a pessoa que já é velhinha Ela deveria ser assim dela E o filho que vai te ajudar, suga que eu consigo o dinheiro da velhinha É verdade ou não é? Ele perdeu o valor Aquele filho que era a esperança de fingir a sensibilidade Aquele filho que era a esperança da continuidade do nome da família Ele se foi E ela começa a se perguntar Por que não ele? Eu que era velha Era eu que tinha que morrer E por final Ela começa a se lamentar Por que eu não amei mais? Por que eu não abracei mais? Hoje a tarde minha mãe foi me dar um abraço O teu amor Porque nós não podemos estender um palmo de segundo em nossas vidas Tudo pertence a ele Naim Naim é uma cidade que existe até hoje Uma cidadela que existe até hoje Poboaram por árabes muçulmanos E naim significa Beleza em abráico Repita Naim Significa Beleza Beleza E o diabo estava querendo tirar aquela mulher da beleza Tirar aquela mulher da beleza da santidade do Senhor Da beleza de ter uma família restaurada diante do Senhor Da beleza de ter uma vida de um são voltar O diabo estava querendo tirar isso dela Mas é na porta A Bíblia diz que é na porta, pastor Porque é na porta do juiz E ele julgava o povo de Jael E é na porta É na porta da cidade que Jesus vai julgar a causa dessa mulher É na porta que se encontra a multidão Uma multidão ia chorando A outra multidão vinha com Jesus se alegrando Uma multidão ia se lamentando E a outra vinha com vestes de louvor Uma multidão ia com pós de cinza E a outra multidão vinha com olhos de alegria Porque vinha acompanhando o mestre O mestre quando vai passando de Carpanaum Que tem 16 quilômetros de distância de Naim Ele já vê coveiros se preparando Para enterrar o filho daquela mulher Ele já vê coveiros Porque o coveiro não ganhava por salário O coveiro ganhava por gente enterrada E quanto mais gente ser enterrada É melhor para ele Então, amado, foge daquele amigo coveiro Aquele amigo que quer te ver enterrado Foge Foge dessa pessoa que te quer ver no fundo do poço Jesus já estava vendo aquelas pessoas ali Cavando o buraco daquele filho daquela mulher de grado Mas Jesus não deixa ela sair da beleza Forte Jesus não deixa sair da beleza E eu pergunto para você Que multidão vou sentar Que multidão vou sentar nessa noite Eu vi uma multidão chegando aqui com olhos de alegria Eu vi uma multidão aqui se regozijando Pulando de alegria Porque tem conhecimento de quem ele serve De quem ele está seguindo Eu sei quem tem o grito E eu sei Que ele é poderoso para fazer Infinitamente mais Daquilo que pedimos E daquilo que pensamos É esse Deus que nós servimos Talvez você se escandaliza Nossa, esse povo pulando aqui Que loucura, meu Deus Isso é igreja É igreja, meu amado Porque nós servimos um Deus vivo E nós temos uma fé viva Não importa onde você está Não importa de quem você era Nós servimos um Deus vivo E temos uma fé viva Não importa a sua procedência Eu tenho dito isso Não importa o lugar que você está Porque Adão Ele pegou no melhor lugar do mundo E Jesus saiu vitorioso No pior lugar do mundo que é o deserto Charada, caralho Não importa o lugar Você não pode sair da beleza Então que multidão você está servindo? O que multidão você está seguindo? Você tem que ter firmeza de coração Só te fazer uma pergunta Irmão Cris, você é casado? Eu falo, sou Sou casado Não, ele não precisa jogar não Você, não Você tem filho Você tem que ter filho Tem que ter filho Mas tem gente que não pode responder Não os seres que tem uns dores, uns três Ou você é ou você é mulher É firmeza Então que multidão você está seguindo? Aqueles que lamentam? Aqueles que estão tristes? Aqueles que estão na depressão? Aqueles que estão no fundo do poço? Ou aqueles que estão jubilando A vitória de Jesus Seja com força e incustância Jesus não deixa aquela mulher passar da porta Não deixa, não deixa, não deixa Para não sair da beleza Para não sair da beleza E a Bíblia fala Que Jesus Moveu-se De íntima compaixão Alguns milagres que Jesus fez Pastor Benito Ele não precisou de fé Foi para legitimar o seu ministério Esse é um milagre aí Quando os discípulos de João Chegaram para Jesus e falaram Vem cá, és tu O Messias enviado de Deus? Jesus falou Vem comigo Vem comigo Aqueles discípulos acompanhavam Os céus viram Os surdos ouviram Os corpos saltaram O evangelho foi treinado aos pobres Então vá Diga que os céus enxergam Que os corpos saltaram E o evangelho pegaram os corpos Alguém pediu alguém ser curado? Não Alguém tinha fé ali? Não sei Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão Aleluia Porque Ele é Deus Ele se move do jeito que Ele quer Da maneira que Ele quer Ele é Deus No momento que Ele estava Com uma grande multidão Já há três dias acompanhando Jesus Aquele povo ali Aquela multidão Acompanhando Jesus Jesus pegando E aquele povo já há três dias sem comer E os discípulos esperavam Mestre Como é que nós vamos fazer? A multidão aí Alguém tem fé? Não sei A Mestre não tem comida Pode deixar Não precisa Mas Mestre Carrego que o senhor fechou O bom machete já fechou? Qual a bala já fechou? A porta Mas Mestre ninguém fingiu O pessoal está querendo ir embora Jesus sabia Que havia pessoas morando longe Jesus sabia o interesse De cada um lá Ele sabia que as pessoas Iam desfalecer no meio do caminho Então Ele se moveu De íntima compaixão Igual aquela mulher Não foi diferente Ele viu Ele se compareceu Ele viu O íntimo daquela mulher Se moveu De íntima compaixão Milagres Acontecem a todos os momentos Às vezes nós Com nossos corações Durecidos Nós não conseguimos Enxergar os milagres Que acontecem Em nosso olho agora Eu disse para vocês Que aquele menino Estava sendo velado Três dias Que mais aquela mulher Ouvindo em hora Foi não chore Que mais aquela mulher Ouvindo em palavras De consolação E a minha verdade Talvez pessoas Que participaram O enterro do marido Daquela mulher Também estão participando Aquele cortejo Do filho dela Mas só que quando Jesus fala Jesus fala de uma maneira diferente Quando você pode ter certeza Que quando Jesus fala Alguma coisa vai acontecer Quando ele libera uma palavra Você pode ter certeza Que alguma coisa vai acontecer Eu lembro o caso do meu avô Meu primo Bruno Está aqui Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa eu falar a verdade Sozinho Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso O motor de um câncer no estômago Caiu lá do lado Do segundo andar Não foi meu Bruno O segundo andar Quebrou a perna Ficou paralisado Os médicos já estavam Já desingadando A mãe A família Palavras já contrárias E isso Não é exclusividade minha Não Na minha família Isso se passa A cada família aqui E já estavam Já já Tornando o dia No passo de uma semana Eu me lembro Até a mãe ficava Desculpa a expressão E eu uma louca No quintal Andando para cima e para baixo Orando Estou mentindo Marquinhos Senhor Dá mais um ano de vida Para que ele venha se converter Forte Forte Tem que mais um ano de vida Porque ele viveu Na idolatria Na prostituição O Senhor dá mais um ano de vida Porque ele vem ouvindo Teu evangelho Que transforma E vem se converter Dos seus maus caminhos Para que eu possa Encontrá-lo nos céus Xadar da casa Deus se importa Com o seu choro Talvez mulher Você está chorando Porque você tem um marido Que é outro O ignorante Que não te dá valor Talvez você está chorando Mulher Porque existem pessoas Como aqui nessa passagem Minha Pessoas estão levando Peixão Do seu filho Já estão levando Do seu filho Para cova Talvez um traficante Talvez uma má amizade Talvez você chora A alma de Deus Porque você tem medo De um fracasso Você tem medo De um desemprega Talvez você chora Porque tem medo De perder Essa pessoa tão querida Que você talvez Não tenha dado valor E quando você perde Você chora Mas Jesus diz Não chore Não chore Não chore E ele se moveu De íntima compaixão E todo esse momento De íntima compaixão Ele toca ali O caixão Daquele filho Quebrando toda a tradição Porque um judeu Ele não podia tocar Em coisas mortas Mas o meu Deus É o Deus da vida E onde está a morte Os seus vilões Ele é o Deus da vida E não de mortes Milagrosamente Camado Milagrosamente Aquele menino levanta Levanta E fala Eu já fico imaginando O que ele falou Ele já levantou E sabe o que ele falou Presta atenção Glória a Deus Aleluia Porque só pode dar glória a Deus Aleluia Quem é vivo Só pode empurrar A igreja Quem é vivo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A raras alturas Esse é o Deus da vida E não o Deus de morte Eu fico imaginando Meus irmãos Quando aquele menino Se levantou Aquela mãe glorificou Aquele filho começou A glorificar Aqueles que estavam Levando o caixão Ficaram assim O palmeiro ficou desempregado Aquela multidão Que estava seguida A mulher também A volta E entrou dentro de Naim Dentro da beleza Entrou dentro da beleza Aquele povo Corroda novamente É Aquele povo Estava lamentando Pum Meia volta Vamos entrar de volta Na beleza novamente Dentro de Naim Para a gente finalizar O dia mal chega E você tem que estar preparado O dia mal chega E quando o dia mal chega Ele não vê Fidencial Ele não vê As atos Ele não vê Conta bocalha Presta atenção Agora o segredo O cerne dessa mensagem É necessário adorar Em meio As necessidades É necessário adorar No meio Das tripulações É aí que você vai fazer A diferença É aí que você vai Realmente dizer A diferença Daquele que serve E daquele que não serve Amado Deus Dizia uma coisa Após que o Paulo Estava preso Em cadeias E foi quando ele escreveu O livro de Filipenses É o livro que mais fala Sobre a alegria Na Bíblia Ele fala Alegraivos Mais uma vez eu digo Alegraivos do Senhor Lá em Filipenses Quatro meses Você vai ler Eu sinto a altura Eu sinto a profundidade Eu sinto a mudança Eu sinto a escassez Eu sinto a honra Sinto a desonra Tanto posso Daquele que me fortalece Abatido e tomado O meu Espírito Santo de Mergis Ainda que a figueira Não floresça E nem haja fruto Na vide Todavia Me alegarei Do Deus Da minha salvação Aleluia O nome Jesus diz Lá era Deus Olhar para as aves dos céus Leve para os rios Dos campos Eles não colhem Nem cegam Mas mesmo assim O Senhor Provê O sustento Para cada um E nem Salomão Em toda a sua glória Se mexeu Como livre Dos campos Confiança no Senhor Aleluia Davi Tomado por um espírito E sabedoria Ele começa a salvantear Já fui moço E agora sou velho Mas nunca vi Um justo Me indicar o pão Glória a Deus Ouviu Glória a Deus É no meio da diversidade É no meio da tripulação Meu amado Você vai mostrar A tua identidade Do Senhor Jesus E a tua identidade É um adorador Fique de pé Em nome de Jesus Começa agora Levantar suas mãos Em adoração a Ele E agora mostrar Que você faz parte Dessa multidão Glória a Deus Dessa multidão Que se alegra Dessa multidão Que se julgina Na presença do Senhor Começa a falar Com Ele agora Meu Deus Eu quero te servir Senhor Na alegria Na tristeza Na tripulação Na dor Na alegria Senhor Eu quero te servir Aleluia Aleluia Sem Deus